Seja bem-vindo ao nosso Cantinho da Roça. Hoje eu vou compartilhar com você como você pode estar preparando o seu canteiro depois da terra toda preparada, olha só, uma terra gorda, uma terra boa, bem adubada. Como é que eu faço aqui no nosso Cantinho da Roça, que você pode estar fazendo aí, você pode estar olhando no canto do vídeo ali, eu tenho algumas alfaces da roxa, alguns pés de couve nesse canteiro, que eu mostrei como é que preparava o canteiro. E agora eu estou mostrando para você como é que eu preparo o final da preparação da terra para plantar a nossa hortaliça. Hoje eu tenho aqui a alface americana. Ela é aquela alface que as folhas fecham. Muitos falam que ela forma a cabeça, mas você vai tirando as folhas e comendo. A distância para você plantar é de 25 centímetros. Eu já cortei um sarrafinho na medida. De 25 centímetros um pé do outro. Eu vou estar mostrando para vocês que eu pego para a terra. Quando a terra fica assim, que você vai molhar, e as mudinhas novas, você vai jogar água. Elas às vezes deitam no solo, às vezes a terra respinga na folha, e não é legal. Aí o que eu uso para fazer aqui? Eu pego esse capim já seco e faço, olha só, uma pequena camada para proteger o solo. Porque você pode, muitos plantam a plantinha, muitos plantam a planta primeiro e depois colocam a folha. Mas aí você vai ter um problema, porque você tem que estar erguendo a folhinha, colocando a palha. Assim, você espalha ela primeiro, uma camada fina, que ela vai estar protegendo o solo do calor. Vai estar protegendo a planta de tocar no solo. Uma vez que você coloque, uma vez que você coloque, uma vez que você coloque a folha, aí nós temos que molhar. Para depois o nosso canteiro receber as mudas. Olha só, vamos molhar o nosso solo. Molhando as palhas. E assim ela também mantém o solo úmido, protegido do calor. E agora do frio, né? Eu uso uma madeirinha. Para fazer os buracos. E agora do frio, né? 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 Amém. 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 Quando você prepara o canteiro teu com essas folhas secas, com essa camada, você vai ter alface e principalmente essa americana, ela cria uma cabeça enorme e se fecha, ela vai estar protegida do solo. Espero ter ajudado você com essas dicas, de hoje no nosso Cantinho da Roça. Nós estamos aqui para motivar você a mexer aí no seu cantinho, no seu quintal, na sua sacada do seu apartamento, a você plantar desde tempero ou um pezinho de alface. você pode estar plantando também no vasinho, pode plantar no vaso e pode também estar colhendo alface. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.